Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte, se você chegou agora no meu canal e não sabe do que se trata, meu canal faz análise de vídeos supostamente sobrenaturais, tá? Onde eu consigo ver coisas que vocês, como telespectadores, não conseguem ver, né? E dessa forma eu consigo trazer para vocês algumas coisas que vocês não conseguem enxergar, basicamente é isso, tá? Também sou espírita, sigo os estudos de Allan Kardec, Kardecista. Não seria redundante falar isso porque é uma forma de explicar para vocês qual é a minha crença, tá? Então, eu acredito no sobrenatural, tá? Só que assim, gente, eu tenho senso crítico e estudei sobre tudo isso. Então, quando eu vejo as coisas na internet, a minha visão é sempre racional. Eu vou raciocinar aquilo ali que eu estou assistindo para entender se de fato aquilo lá tem alguma ligação com o sobrenatural ou não. Então, basicamente é isso. E eu fiz um vídeo ontem do canal Chamos. Bruxa Assustadora refletiu nossa imagem dentro da floresta. E eu recebi alguns comentários de algumas pessoas que acreditam muito no conteúdo do canal Chamos, né? Não foram muitos comentários, mas eu recebi, tá? E pessoas assim, não é boa, assim, não foi ofensa nem nada, tá? Mas escreveram assim, ó. Já que você duvida tanto dele, por que você não vai filmar o local para tirar dúvidas, tá? Então, eu vou responder algumas pessoas aqui. Gente, é na boa, tá? Tranquilidade, beleza? Mas tem algo muito importante que eu quero mostrar para vocês. Muito importante. E aí eu respondi, pede para me levar. Mas deixa eu deixar claro uma coisa, tá? O Eric do Nada Sobrenatural e o canal Machado, e o canal Achado Sobrenatural, eles já foram, o canal Nada Sobrenatural e o canal Achado Sobrenatural, já foram em duas ou três lendas que o Chamos já gravou, tá? Estou respondendo esse rapaz aqui. E não tinha nada, tá? Nada. Aconteceu nada. O Achado Sobrenatural é um canal sério de pesquisa sobrenatural. Não é investigador, ele não é investigador, ele faz pesquisa. E ele foi junto, foram juntos, né, ele e o canal Nada Sobrenatural, que é o canal do Eric, que também faz análise igual o meu canal faz. É a mesma coisa, tá? Ele faz análise de vídeos supostamente sobrenaturais. E não encontraram nada. 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 Então, assim, eles foram em um hotel, na praia, abandonado. O Eric foi em um casarão. E depois eles foram em uma casa, o Achado Sobrenatural com o Eric. Então, assim, por falta de ir investigar, ir pesquisar, não é, tá? Porque canais já foram. Não precisou ser eu ir até lá, tá? Um canal é de análise de vídeos sobrenaturais igual o meu, e o outro é um canal de pesquisa sério, que também foi lá gravar. Então, não tem nada. Então, assim, esse argumento aqui, se você duvida tanto, nem use mais esse argumento pra tentar contestar a minha análise, tá? Aí teve uma outra pessoa... Ah, tá. E essa mesma pessoa escreveu assim, ó. Eu não vi corte. Ele colocou a lanterna iluminando, os três. Se foi corte, não existe isso. Ainda os três de frente estavam com os olhos brancos. Teve até grito na frente. Gente... Corte e edição. Só, tá? Não criem muita expectativa em cima do que vocês assistem. Porque hoje, com tecnologia, software de edição, um PCzinho bom, com placa de vídeo, você faz. E é muito fácil de fazer, tá? Então, assim, é um outro argumento, assim, gente, bem fraco, tá? Bem fraco. E aí, teve mais comentário aqui que eu vou ler pra vocês, tá? Teve um cara que escreveu assim, ó, cara, não sei não, hein? Acompanho o Chamos há dois anos. Também não quer dizer nada, né? Basicamente não quer dizer nada. Eu ainda perguntei, tá, e isso quer dizer o quê? Depois, teve uma outra pessoa aqui que escreveu o seguinte. Acho que tu deveria ir na lenda deles para ver se é sobrenatural. Já expliquei, tá? Não preciso ir. Já teve parceiros de canal que foram, tá? Não existe mais o quarto integrante. Não existe pra quem tá assistindo, mas o quarto integrante faz parte do canal. Ele só não aparece com a aparência normal. Ele sempre tá mascarado, sempre tá com uma capa, sempre tá com uma máscara, sempre faz as coisas. É o quarto elemento, vocês não vão ver ele. Aí ele escreveu, vou pedir pro Chamos ver o seu vídeo, porque não tem como ser montagem. Tá? Você tá usando o seu conhecimento. O seu conhecimento já, no seu argumento, já mostra que você não tem conhecimento pra falar de edição, tá? Então, assim, é só a sua opinião, beleza? Não foi ofensivo, tá, gente? Acreditem. Foram comentários bem tranquilos, tá? Tem mais uma coisa que é importante que eu quero que vocês escutem. Deixa eu só falar um negócio antes. E aí vocês percebem que as pessoas, elas realmente, elas são extremamente fáceis de serem enganadas. Não todas, né? Mas existem aí um grande número de pessoas que são suscetíveis a serem enganadas, tá? Eu percebo aqui por esses comentários que tem pessoas que assistem esses canais e elas simplesmente só assistem esses canais, pelo que eu observei. Posso estar errado? Posso. Mas é o que eu observei, tá? Então, as pessoas acabam criando ali um escudo pra defender aquilo que eles acreditam com medo, de fato, de descobrir que não é de verdade. É uma forma que o nosso próprio cérebro desenvolve de bloquear um possível conflito que vai trazer tristeza, raiva, um sentimento de impotência, entre outros, tá? Que é o da frustração, que é a pessoa descobrir que ela foi enganada, que nem esse rapaz, por dois anos e tipo assim, pô, como assim? Como assim você chega aqui, pega os dois anos que eu assisto e joga no lixo? Quem você pensa que você é? É isso, tá? Porque existe uma frase de um escritor, eu não vou lembrar o nome, mas ele diz assim, que é muito mais fácil enganar alguém do que convencer a pessoa que foi enganada que ela foi enganada. Entenderam? Então é muito mais fácil eu inventar uma história e enganar as pessoas do que alguém chegar e dizer, ó, você acreditou nessa história? Acreditei. Então, mas não é verdadeira. Cara, vai ser muito difícil você conseguir fazer essa pessoa enxergar que aquilo não é de verdade, que ela foi literalmente enganada. Demora. Você vai ter que investir muito tempo pra conseguir resgatar essa pessoa dessa situação. E outro fato que aconteceu, que é importantíssimo, e que eu até pesquisei o lugar, tá? Mas a pessoa deixou aqui, mas eu queria mais informações sobre, tá? Até pedi pra pessoa entrar em contato, tá? Você que conhece o lugar onde essa lenda da bruxa foi gravada, entre em contato comigo no Instagram ou no WhatsApp, tá? Tem aí na descrição do vídeo. Entre em contato comigo. Vou ler pra vocês o que a pessoa escreveu. Boa noite, Fernando. Muito feliz por você ter feito esse vídeo. Moro perto da casa. Nunca teve nada de anormal. A gente faz festas de fim de ano e fica na chácara do seu... E ela fala o nome do dono da chácara, tá? O nome e o sobrenome. Não vou falar pra vocês. Na cidade de Barra Velha, bairro Medeiros. No canal deles, quase me lincharam nos comentários. Eu sou moradora, frequentadora desta casa, um lugar lindo, cheio de verde e natureza. Linda. Um pecado, eles estarem defamando o local. Mas deixa, já estamos atentos a próxima vez que eles aparecerem. Os moradores já estão atentos. Aí sim, eles vão ver os gritos e correr... Aí sim, vão ver gritos e correr até Joinville, tá? Então é um comentário de uma inscrita. É o comentário de uma inscrita e ela fala o endereço e o nome do dono da chácara. Isso aqui é uma evidência importantíssima. Eu gostaria de ter mais. Até mesmo foto, vídeo do lugar ali. Seria muito interessante até mesmo pra contestar esse vídeo com essa prova. Mas aqui é um negócio assim que dá um boom na cabeça da gente, né? Vocês entendem que se for verdade isso daqui que tá sendo contado, os moradores estão incomodados porque estão difamando aquele lugar. Olha que coisa bizarra. E eles já estão atentos pra uma próxima visita da equipe lá no lugar e eles não vão querer. Por quê? Porque, gente, os lugares têm dono. Os lugares não são... Não é porque tá abandonado que não tem dono. E aí entra no crime de invasão de propriedade privada. As pessoas, elas... Não tô dizendo que é o caso desse vídeo, tá? Mas assim, ó, tô dando um panorama geral. As casas estão abandonadas, mas elas têm dono. Não pode chegar entrando na casa dos outros, na propriedade dos outros, pra gravar e ainda falar mal do lugar. Falar que o lugar é mal assombrado. Falar que o lugar teve morte. Que o lugar não sei o quê. E se o cara quer vender? Quem que vai pagar esse prejuízo pro cara? Que nem ela comentou. Estão difamando a propriedade e o bairro. Aí passa... Eu achei que o limite já tinha sido ultrapassado, mas nesse caso a gente percebe que não. Ainda tem um golinho. Tá? Aí pra você que ainda acredita, que acha que é verdadeiro, aqui você percebeu já que não é bem assim, né? Nada acontece nesse lugar, tá? É só uma história contada. Como eu digo, o conteúdo de ficção é ruim? Não é ruim. Mas os criadores de conteúdo precisam alertar os inscritos para que eles não acabem vindo no meu canal aqui e passando vergonha. Não por mim. Mas as pessoas estão lendo. E olha que situação triste. O cara vem com a maior boa vontade, defender o conteúdo que ele assiste, defender o canal que ele acredita e acaba se envergonhando. Não é justo com o inscrito. Isso não é coisa que se... Não é ter respeito pelos inscritos. Porque a pessoa, pelo que dá pra ver, só assiste porque acredita. Se descobrir que não é de verdade, não assiste mais. Olha o que foi criado. Olha o que os canais... é a armadilha que os próprios canais criaram. Não, vamos falar nada. Vamos só empurrar. Mas uma hora acaba. Uma hora a corda vai esticar até arrebentar. Uma hora não tem mais pra onde correr. E é isso que a gente vê. E é triste ver que canais não respeitam os inscritos. Não respeitam os inscritos. Só querem tirar vantagem em cima dos inscritos. Né? E a verdade é essa. Doa quem doer. Queria trazer esse comentário e também pedir pra essa pessoa entrar em contato comigo pra gente alinhar essas informações aí, tá? Pra gente conseguir... Pra mim poder até mesmo fazer um outro vídeo mostrando o lugar lá, mostrando que não tem nada, pra ajudar as pessoas a entenderem que é ficção, tá, gente? Não é ruim ficção. Mas precisa avisar as pessoas pra que as pessoas não caiam no engano. Porque isso é errado. Isso é muito errado. E eu tenho certeza que quem faz esse tipo de conteúdo não gostaria de ver um parente dele, uma mãe, uma avó, um tio, um pai, um irmão, né, ser enganado assistindo vídeo na internet. Tenho certeza que ninguém gosta disso, né? Então vamos respeitar os inscritos. Porque são eles que sustentam os canais. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Comenta aí o que vocês acham. Lembrando sempre com respeito. Porque o comentário é responsabilidade de vocês juridicamente falando. E eu sei que é assim. Porque eu sei de coisas que eu não posso falar ainda. Beleza? E é isso aí. Não esquece do like. Até a próxima. Fui. E aí, eu sei.